Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo vamos falar sobre metabolismo energético fermentação. Muito bem, crescimento do pão e trabalho muscular, que relação tem uma coisa com outra? Duas coisas completamente diferentes, o pão com o trabalho muscular. A relação é o seguinte, ambos, tanto um quanto o outro, ocorrem graças à degradação da glicose por meio da fermentação, que é um processo que não utiliza oxigênio, um tipo de respiração anaeróbica que não utiliza oxigênio como fonte para o acontecimento. Então a glicose, o que acontece? Ela é uma via anaeróbica para a quebra da glicose, ou seja, a fermentação. Ela ocorre pela glicólise, glicólise significa quebra da glicose. Então essa glicose vai ser quebrada em carbonos, mais uma ou duas reações acrescentadas ao final, formando ali o ácido pirúvico no final e principalmente o ATP, que seria a energia, adenosina, terfosfato, como forma de energia. Beleza, conforme o produto final dessa fermentação, nós vamos ter o tipo final ali dizendo, como fermentação alcoólica, fermentação acética, fermentação lática, e nós vamos ver duas delas aqui. Fermentação alcoólica, o NADH doa seus elétrons a um derivado do piruvato, produzindo o chamado etanol, que seria o álcool etílico que a gente conhece. Então acaba a partir do açúcar, a partir dessa glicose, sofrendo alguns processos até se chegar na produção do etanol. Por isso, fermentação alcoólica, porque produz álcool no final. No cotidiano, onde é que nós vemos esse processo de fermentação? Ela é utilizada há milhares de anos, já por várias culturas, conhecimento acumulado, trazido de geração em geração, para fabricação, por exemplo, de bebidas como vinho e cerveja. Utiliza-se micro-organismos capazes de fazer essa fermentação e também o pão, que fermenta também graças à ação de micro-organismos incorporados à massa, fazendo com que haja o crescimento. Esse tipo de fermentação gera álcool, portanto, o pão também gera álcool nesse processo. Então, como assim? O pão produz álcool durante a fermentação? As leveduras fermentam os açúcares, produzindo álcool etílico e gás carbônico. O gás carbônico responsável pela massa crescer e o álcool etílico, que é um subproduto que vai acabar evaporando durante o processo. O pão não vai ficar alcoólico sempre ali. E com relação à fermentação lática, o NADH transfere seus elétrons diretamente ao piruvato, gerando lactato comum um subproduto, formando então, portanto, a, como o nome diz, fermentação lática, produz o ácido lático. Quando a gente fala em câimbras, a gente tem uma relação com esse tipo de fermentação, porque a câimbra acontece graças à formação, à produção de ácido lático no nosso organismo. Ela ocorre quando o ácido lático se acumula em excesso e faz o músculo entrar em fadiga, causando os espaços, as contrações características da câimbra, certo? Então, esse processo tem uma relação direta com a fermentação lática. O nosso músculo, ele respira, né? Por respiração aeróbica, utilizando oxigênio. Mas na falta, no excesso de atividade, entra em ação o processo fermentativo, causando lá a fermentação lática. Só que, assim, se esse processo for muito constante, assim, sem atividade física, né? Que possa justificar, pode estar associado com outros tipos de doenças, como, por exemplo, doenças arteriais periféricas, hipotireoidismo, diabetes, cirrose hepática e até mesmo algumas anemias, ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre metabolismo energético e fermentação. Espero que tenham gostado e até breve! Tchau! 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 Tchau!